Salve pequenos criadores, aqui quem fala é o Johnny, muito obrigado a vocês que estão vindo aí do canal do Rovian Você veio pelo canal do Rovian, comente aí embaixo, hashtag vim pelo Rovian Então hoje eu trago algumas atualizações pra vocês rapaziada Muita gente andou perguntando por que o Kleber sumiu, qual era o lote do rato Então essas duas perguntas eu já respondo de primeira mão O Kleber não sumiu e ele respondeu no comentário da Guabe Eu vou estar lendo aqui pra vocês O comentário do Kleber foi esse Na segunda-feira a Letícia Tortola da Affinity saiu da empresa Causou uma estranheza, pois tínhamos combinado para dialogar Isso segundo outra funcionária, Fabiana Grupo que me informou por WhatsApp Então ou a Letícia foi demitida ou pediu demissão, ou sei lá Eu recebi outro saco da ração, Royal Canan, pelo Pet Shop que sou cliente O Pet Shop me informou que o saco foi pra análise Realmente foi pra análise, a Guabe respondeu acima Acredito que quando tiverem algum laudo técnico eles informem aqui ou em outros canais que falam de ração Então essa foi a resposta do Kleber, e quem tiver alguma pergunta pra fazer pro Kleber vai ali nos comentários e comenta embaixo do comentário dele E agora eu vou ler o que a Guabe falou Boa tarde Johnny, compartilhamos algumas atualizações abaixo Após diversas tentativas de contato telefônico desde a última sexta-feira sem sucesso com o Sr. Kleber Entendemos e respeitamos a decisão dele de não desejar falar conosco O objetivo do nosso contato com ele é termos mais detalhes sobre a experiência com o produto relatado Pois este é um ponto importante para apoiar o processo de análise e investigação O produto relatado no vídeo chegou hoje em nossa fábrica E faremos todas as análises necessárias para esclarecermos o ocorrido Além disso, convidamos o Sr. Kleber para visitar nossa fábrica em Campinas Para que conheça nossos processos de qualidade e segurança alimentar E tenha tranquilidade em consumir novamente os nossos produtos Mas não tivemos retorno Gostaríamos de estender este convite a você Para que possa conhecer nosso processo produtivo e dividir a sua própria experiência com a audiência do seu canal Estamos à disposição de desejar falar conosco e agendar a sua visita, ok? Vamos te enviar um e-mail formalizando o nosso convite, um abraço Então nesse ponto a gente tem a transparência da Guabe Com a resposta do Kleber, beleza? Agora vamos para a parte que vocês querem Que é o lote Que é o que eu coloquei no título O lote 666 Sabe por quê? Porque coincidentemente esse episódio infernal Tem o número do lote de L2.1666153 Olha que loucura, que coincidência Episódio infernal desses Porque ninguém quer achar um rato na ração, não é verdade? E muita gente perguntou o número do lote Então eu entrei de novo em contato com o Kleber E perguntei para ele o lote Para vocês ficarem tranquilos aí Se foi o lote de vocês ou não Vou estar deixando aí na tela o lote aqui embaixo E uma coisa que eu queria falar para vocês Em um momento eu vi o Kleber O senhor Kleber Pedindo dinheiro ou pedindo alguma coisa em troca da Guabe Ele só quis alertar que tem que ter mais controle de qualidade Até porque se eu falo, se eu tenho um canal e eu falo bem da Guabe E o Rovian tem um canal e ele fala bem da Guabe Então o intuito disso tudo foi redobrar a fiscalização e qualidade da empresa Ninguém está querendo extorquir, ninguém está querendo denegrir, ninguém está querendo pedir nada Esse vídeo ia acabar viralizando a qualquer momento, entendeu? Não foi melhor esse vídeo cair na mão de pessoas que querem escutar os dois lados Do que cair na mão de alguém que ia denegrir sim a imagem da Guabe E podia estar falando mal E aqui a gente deu espaço para os dois lados da moeda Agora cabe a gente esperar A gente tem que esperar o laudo A gente tem que esperar uma resposta oficial final da Guabe Já tivemos o depoimento do Kleber Eu acho, na minha opinião, que ele não teria por que mentir Entendeu? Porque o que ele ganharia com isso, não é verdade? Ele só teria a perder se ele estivesse mentindo Ainda mais que ele fala várias vezes que ele não quer nada da Guabe Então por isso mesmo que eu comprei essa novela Porque eu vi integridade ali Eu vi que não tinha interesse Eu vi que não tinha interesse financeiro Era mais para alertar as pessoas sobre a qualidade Sobre a fiscalização que deve ser redobrada A gente já teve vários episódios em que foi achado o rato na Coca-Cola Vocês sabem muito bem desse episódio Já foi achado outras coisas no saco da pipoca também Que é episódios passados Já foi achado em ração de gato E por aí vai Onde tem humano, onde tem fábrica É passível de existir erros assim De um rato ter entrado na esteira e ter ido junto Pode acontecer isso aí Só que esse vídeo foi super importante aí na rede Para que redobre a atenção Porque é uma ração de quase 200 reais Dependendo da região é 200 reais Não sei como é que está agora a tabela de preço Pode ser que esteja até mais Tem que ter sim um controle de qualidade muito mais reforçado E isso serviu de aprendizado Próximos episódios, se a Guabe responder Eu vou estar passando aqui para vocês E respondo também o convite da Guabe Eu vou tentar fazer o possível Para ir aí na fábrica de vocês Gravar a fábrica aqui para o pessoal do meu canal Certo? Eu moro no sul, vocês sabem disso Santa Catarina Mas eu vou fazer o possível Para ir lá gravar isso aí para vocês Fechou? Então agora fiquem com uma dica De um vídeo que eu fiz Uns 5 dias atrás Quando ocorreu tudo isso aí Que eu tinha uma saca fechada E eu quis dar uma dica para vocês Fazerem também As próximas sacas que vocês forem abrir aí Para vocês não caírem nessa também futuramente Beleza? E daí vocês tem como provar Então fiquem com o vídeo a seguir Forte abraço rapaziada Tamo junto Salve pequenos criadores Então o que acontece? Depois desse vídeo do rato Eu resolvi seguir a dica do nosso amigo Cleber De toda vez Eu for abrir um saco de ração Eu fazer um unboxing Eu vou fazer para mim Não vou postar toda vez aqui no canal Certo? Mas vou fazer Essa vai ser agora A minha última saca Da Grand Plus Depois dessa aqui Eu vou trocar Trocar não Eu vou voltar para a NED NED ou Biofresh Tive algumas pessoas que falaram assim A NED acabou não dando tão bem no meu cachorro Mas é aquele papo que eu sempre falo para vocês São diferentes organismos diferentes Às vezes a melhor não vai fazer bem para o seu cachorro E teve outras perguntas Outras falas aqui no canal Que foi assim Ah, será que eu troco essa Que está dando bem no meu cachorro por outra? Não Time que está ganhando não se mexe Certo? A não ser que pese financeiramente para você Que você tenha que trocar Daí você tenta uma Que vai se adaptar ao seu cachorro Agora não faça a escolha de pegar o duvidoso Você já tem algo que o seu cachorro gosta Não troca Está dando certo? Não troca Certo? Então eu vou abrir esse aqui Vai ser um dos primeiros e últimos Que eu vou fazer aqui Um unboxing de ração Porque senão vai ficar massivo Todo mês eu ficar fazendo unboxing de ração Mas eu vou gravar e deixar guardado para mim Muita gente ali falando Que o cara podia estar de má fé Né? E na verdade eu acredito 100% na palavra dele As fábricas podem sim ser passíveis de erros E isso pode acontecer A empresa foi bem atenciosa Em comentar aqui no canal Em responder aqui Em ligar para o Kleber Em tentar resolver a situação E segunda-feira eu vou dar um feedback para vocês Olha lá Lacrado Tá vendo aqui que está lacrado? Está lacrado? Está lacrado Mostra lá que já tem ração lá Não tem nada É a mesma ração Tá? É a mesma ração Esse é o último saco É uma grama plus menu Depois eu vou estar voltando para a MED Que é a que eu sempre dei Nos últimos dois anos Filma caindo lá A ração tá? Filma lá dentro Então aparentemente nada de errado Então eu vou começar a fazer isso Para mim Deixar guardado para mim Certo? Porque se um dia aconteceu uma avaria na ração Você tem a prova Você vai ter a prova Certo? Ninguém vai ficar duvidando de você Eu não sou patrocinado por nenhuma marca Certo? Eu sigo independente E pela verdade Então é isso aí Pequenos criadores Um forte abraço para vocês E tamo junto E aí